Curaçao Airport City, a porta segura da América Latina. Curaçao tem sido um portal estratégico e centro comercial ligando Américas e Europa por séculos. Curaçao pertence ao Reino Holandês e é membro associado da Comunidade Europeia. As leis da ilha são enraizadas no sistema jurídico holandês e isso faz com que a realização de contratos e negócios seja mais fácil e segura do que em qualquer outro local no Caribe com padrão europeu na América Latina. Curaçao International Airport fica a 15 minutos do maior porto patrimônio histórico da Unesco, Willemstad, e comporta até 1,6 milhões de viajantes internacionais e regionais por ano. Curaçao City Airport é a ancoragem de um plano diretor que transformará a pista de pouso no mundo num ambiente dinâmico e posicionará Curaçao como a porta mais segura da América Latina com alta tecnologia, visão ecológica, além de um inovador centro de excelência. Como ótimo exemplo desta inovação, Curaçao Airport City será um dos primeiros portos espaciais do mundo com o lançamento do primeiro passageiro comercial em 2014. O porto espacial possibilitará a descoberta de outro mundo com o incomparável espaçonave, estacionamento e centro de pesquisas. Rodeado por 450 hectares de terra, Curaçao Airport Holding abrange o conceito de Airport City uma comunidade integrada. Curaçao Airport Holding atuará como administrador, protegendo as projeções de longo prazo e oferecerá infraestrutura, utilidades e serviços centralizados. O sistema de tecnologia na internet e de energias renováveis se unem para a formação de nova infraestrutura terceira revolução industrial que vai mudar a forma dos utilitários no século 21. 200 hectares já estão disponíveis. Comercial, vendas, residencial e desenvolvimento de pesquisa. Oferta de mais de um milhão de metros quadrados para alugar. Fábricas e lojas de varejo, logística e depósito, escritórios e centros de conferência, laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, hotéis, restaurantes e complexos de entretenimento. Com facilitação de até 1,8 bilhões de dólares no total de investimentos. Estes resultados, numa escala econômica, se somam a uma grande oportunidade para negócios, desenvolvedores e investidores, aproveitando o fato de Curaçao ser líder em extração de energia sustentável de fontes naturais como o sol, o vento e, agora, o oceano. O sistema de refrigeração do Airport City usará água fria do fundo do mar. A diferença de temperatura da água do mar e da superfície também pode ser convertida em energia termoelétrica. Para investidores, empreendedores e empresários, isso gera uma enorme economia de custos com energia. Este sistema sustentável é como um coração que bate saudável no Airport City. A água desperdiçada será usada no EcoPark, que funcionará como centro de conhecimento e um meio para futuras inovações e pesquisa em tecnologias sustentáveis. Combine economia em energia para os locadores e atrativas taxas de manutenção, além de outros incentivos financeiros. Tudo isso, somado a um tremendo potencial de retorno sobre um investimento, faz do Curaçao Airport City o catalisador para uma nova era econômica, a melhor conexão de negócios e turismo nas Américas. Com alta tecnologia, ecológico e inovador centro de excelência, Curaçao Airport City será a porta de entrada e saída sustentável e segura da América Latina, onde o ambiente econômico de investimento é realmente mais ecológico, melhor e próspero. A Curaçao Airport City